Agora falar agora sobre Dalbert, lateral esquerdo, brasileiro, 30 anos de idade, sugerido nas últimas horas ao São Paulo Tricolor. Não terá mais Caio Paulista, até por isso, está no mercado em busca de um lateral esquerdo. Contei pra vocês na manhã dessa segunda-feira, de forma exclusiva, que Matias Espinosa, lateral esquerdo da seleção paraguaia, 26 anos de idade, tem negociações com o São Paulo. O Dalbert foi sugerido quase que de forma simultânea. Atleta que fez carreira no exterior, chegou a jogar pela Inter de Milão, no Cagliari, e vestiu a camisa do Internacional de Porto Alegre nessa temporada não foi bem. Só 10 partidas, chegou a brigar com o torcedor e não vai ter seu contrato prorrogado pro próximo ano. Foi sugerido, mas apesar de ser brasileiro, acabou não emplacando. Recebi a informação de que o Dorival Júnior não morre de amores pelo Dalbert. A ideia vai ser buscar um outro atleta. O Espinosa segue sendo a grande prioridade. A questão é se haverá um acerto ou não. São Paulo tem concorrentes no Brasil, tem também o fato de ser um estrangeiro. Hoje o Tricolor já conta com oito gringos, você sabe que o limite é de sete. Embora o Jackson Mendes e o Gabriel Neves, um equatoriano e um uruguaio, estão fora dos planos do São Paulo, também já contei pra vocês que existe a possibilidade de uma rescisão amigável do contrato de Rames Rodrigues. Rodrigues, qualquer novidade sobre lateral esquerda do São Paulo eu conto pra vocês, beleza? Por falar em lateral esquerda do São Paulo, quero te atualizar sobre Caio Paulista que deve ser anunciado em breve como novo reforço do Palmeiras. As principais novidades. Caio Paulista atualizou seu perfil no Instagram e retirou a parte em que ele citava ou que ele se intitulava atleta do São Paulo. Agora só tá como jogador de futebol. Já o presidente do São Paulo, Júlio Cazares, fez uma postagem de Natal desejando felicidades a todos, mas dando uma cutucada no Caio Paulista. Ele chega a afirmar, abre aspas, precisa haver vontade de vestir a camisa do Tricolor. E aí que vem uma outra novidade. Eduardo Urã, empresário do Caio Paulista, deu uma entrevista ao Vene Casagrande pra explicar a saída do atleta do São Paulo. E ele deixou claro nessa entrevista, primeiro que ele desmente o Tricolor, depois que ele deixa claro que não viu no São Paulo vontade de permanecer com o Caio Paulista. Separei as principais frases pra você entender e tirar suas próprias conclusões. Abre aspas. Não é do jeito que está sendo divulgado. O São Paulo nunca confirmou o que faria do jeito que havia sido renegociado com o Fluminense. A sensação era de que o São Paulo não queria comprar o Caio. Tentou envolver discussão de créditos antigos e até troca de jogadores, o que complica demais um novo acordo. O contrato previa uma condição para o exercício da compra e o pagamento à vista do valor estipulado. 3 milhões e meio de euros precisariam ser pagos até 15 de dezembro. O Urã completa. Apenas no finalzinho da data limite, enviaram ao Fluminense um e-mail que dizia que a diretoria do São Paulo ainda estudava condições de pagamento. E o mais importante, em relação ao Caio, nunca atenderam as demandas para o novo termo. Nesse momento, o que o Urã quer dizer é que o São Paulo não aceitou a pedida financeira salarial do Caio Paulista. Então, além de não haver um acordo com o Fluminense, que é dono dos direitos, não haver um acordo com o lateral. O Urã completa. O São Paulo só voltou a nos procurar dias após o 15 de dezembro, que era a data limite para a compra. E nessa altura, o nosso entendimento, junto ao Caio, era de que os esforços vinham apenas do nosso lado. O São Paulo visualizou como se fosse um jogador que não teria outra opção de mercado, fecha aspas. Então, o que o Urã está dizendo é que o São Paulo não se envolveu com tanto ímpeto assim para comprar o jogador e que nem se acertou com o lateral esquerdo. Até por isso, o Caio autorizou o empresário para que buscasse outro clube. Foi nesse contexto que o Palmeiras apareceu e o negócio deve ser anunciado muito em breve.